E aí pessoal, beleza? Produções, trazendo mais um vídeo pra vocês. Lembrando que eu tô com a língua meio ruim, mano. Ela tá com meio que uma afta, uma bolinha na ponta dela e não consigo falar direito. Então, hoje nós vamos jogar o Sonic 4. Ou entre e jogue, cara. Vamos jogar ele. Um jogo que nunca mais joguei, mano. Então vamos trazer pro canal ele, mano. Ele serve pro Xbox One também. Compartível. E lembrando que eu tô com um copo com água e com sal. Então se vocês acharem um barulho de estranho por aí, tipo um barulho de água na minha boca, é por causa disso, beleza? Essas fotos aqui, bacana. Tem que fazer tempo também. É um jogo meio cabronado, né? O que eu já joguei. Então vamos lá. Copo de água. Copo de água. Copo de água. A CIDADE NO BRASIL 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 vai para o bicho! usa! tudo errado! não tem, vamos embora! corre meu gato! corre meu gato! tem um bicho aí mano O que é esse negócio aí, irmão? Olha esse negócio aí, irmão. Algo é ainda pra subir. Ah. O que é isso? Uh. Ih, eu morreu. Ai, irmão. Não, ela morreu. Ah, ai não tem. A avalanche já passou. Eita. Ah, pro inferno. Não tô acreditando disso. Não tô deslizando. Não tô deslizando. Olha o bicho aí, doido Olha o bicho aí, velho Caramba Poxa, agora bugou Olha o bicho Ih, agora eu morrer Tá de doer Ai, mano Ai, mano Tá de doer Tá de doer Tá de doer Putz Ih, sai Pai, eu vou achar Olha que merda Pai, eu vou achar Pai, eu vou achar Pai, então nós tava nessa Depois nós fomos pra essa aqui Depois nós fomos pra essas E pro último foi isso aqui Então, muito bom atestas aí Porque eu cheguei o Sonic Sonic aí, ó Que jogue, né É, que jogue Um, dois Já vai dar o 4, né, só que eu peguei o 2 do 4 Então, é isso aí pessoal, valeu, fui E eu vou achar um pouco aí, fazer ae, ó, se for o 3 e o que eu conheço a mim, né, só é um o que eu não e eu vou achar o que eu fui pra mim, né? E aí, eu vou achar o que eu sei lá, eu vou achar o que eu fiz, né? E aí, aí, eu vou achar o que eu sei lá, eu vou achar o que eu fiz aí, né?